Bom dia, eu sou Cristiano Rabelo, sócio, fundador e CEO do Grupo Prospecta. Trabalhamos com inteligência de mercado para o segmento de base imobiliária. Atendemos desde residencial a comercial. Graças a uma equipe multidisciplinar e sócios engajados e comprometidos com o projeto, hoje nós atendemos todo o mercado brasileiro e detemos cerca de 20% deste mercado. Isso permitiu um rápido crescimento e nos últimos três anos aumentamos em seis vezes o nosso faturamento. Seis vezes em três anos. Esses são alguns cases de sucesso do grupo. Com ênfase maior para o grupo Rio Quente, Cipasa Urbanismo e Companhia Siderúrgica Nacional. Em 2015, nós lançamos o primeiro indicador de atratividade que mede a atratividade de um município pelo viés de demanda, pelo viés de quem compra. Isso permitiu mais de 5 milhões de acessos e seis meses no hotline da Exame. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um projeto chamado CID. Trata-se de um mapa de oportunidades de curto, médio e longo prazo do mercado imobiliário brasileiro. Vamos ver como é que ele funciona? Vejamos a seguinte situação. Quando uma cidade acende a luz da atratividade, sua dinâmica econômica começa a ferver. Ela começa a atrair uma série de outros produtos. Por exemplo, se uma indústria se muda para uma cidade pequena, ela vai começar a atrair muitos outros negócios e pessoas. Sabendo que no mercado imobiliário o primeiro empreendedor puxa os demais, esse mercado vai saturar, geralmente, em um período não superior a cinco anos. A velocidade de tramitação dos projetos nos órgãos legais de cada município acaba determinando esse prazo. Nesse cenário, a cidade, em franco processo de expansão, passa a exceder uma força centrípeta, que consiste na atração de dinâmica econômica para a região. Trazendo uma série de empreendedores, projetos, empresas, famílias, migrantes, possibilidades. Normalmente, quem chega primeiro encontra a terra barata, e é possível alcançar bons lucros. Ao enxergar o crescimento, outros empreendedores o seguem. Nesse momento, deixa de ser atrativo, pois muita gente já entendeu o nascimento de uma matriz econômica, está empreendendo e, por consequência, haverá muita oferta e pouca procura na região. Com o passar do tempo, observa-se os efeitos de transbordamento, que é caracterizado pelo processo inverso. Ou seja, as pessoas preferem se deslocar para regiões mais periféricas de modo a baratear o custo de vida, havendo assim a repulsão de fatores de produção para as regiões do entorno, resultando na atuação da força centrífuga. Assim, essas novas regiões que começam a se adensar se tornam novos centros de atração com o passar do tempo. Novamente ocorre o processo centrípeto, sendo consequência da imigração de fatores da antiga região já saturada. Há oportunidades nos dois cenários. No nascimento de regiões economicamente ativas ou no movimento inverso. Como exemplo, temos a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Há 15 anos, ela tinha cerca de 15 mil habitantes. Hoje, ela está com cerca de 80 mil habitantes. Já pensou se você soubesse desse movimento de crescimento antes de ele acontecer? Você poderia comprar terras, planejar empreendimentos e obter margens muito grandes de lucro. O objetivo do CID é antecipar o movimento do mercado, encontrar possibilidades e saber quais cidades estão prestes a acender a luz da atratividade. Para garantir o nível de confiabilidade matemática das projeções, nós tivemos acesso a mapas diurnos e noturnos da NASA dos últimos 30 anos de cada município brasileiro. Isso permitiu visualizar o impacto das matrizes indutoras de crescimento ano a ano em cada região brasileira. Bom, nós estamos hoje aqui solicitando um investimento de 8,7 milhões, onde 54% disso será direcionado para marketing, o restante para comercialização e expansão. A projeção pós investimento do nosso crescimento está com múltiplo 10. Uma projeção de 10 vezes o crescimento, onde a maior parte encontra-se no ano 2021. Como modelo de saída, nós temos duas grandes oportunidades. Venda para players, grandes players do mercado imobiliário e para fundos de private equity. Obrigado.